Sempre houve essa necessidade aqui em Santa Cruz, a gente sempre precisou desses momentos de decisão. E aí esse fórum, aqui do Fórum Rio, veio trazer isso, veio trazer essa discussão das ideias, de projetos de futuro, do que nós queremos. Um momento super like? A discussão, as ideias mesmo, o que eu dou super like são os diálogos, as pessoas estão sentando, estão dialogando, estão conversando. Bom, o Fórum Rio está sendo uma experiência muito legal para mim, em especial porque está fazendo uma conexão de pessoas muito diferentes e de diferentes realidades. Eu acho que é isso que a gente tem que estar fazendo, essa conexão para que todo mundo fale, para que todo mundo ouça. É incrível como ao mesmo tempo você consegue numa mesa, que consegue fazer uma reflexão tão local sobre questões do dia a dia, como mobilidade, uso do trem, as questões relacionadas à supervia, mas que ao mesmo tempo possibilita um link para um debate mais de futuro, de macro política, como pensar o cenário de 2020 e as reflexões sobre as escolhas reais que a gente tem que fazer nas próximas eleições. Esse encontro entre os diferentes da metrópole, num mesmo espaço, conversando, discutindo, trocando experiências e perspectivas, eu acho que é sempre um dos pontos altos do Fórum. E eu acho que a programação dessa edição do Fórum Rio, apostando também nesse valor e na potência que a cultura, no aspecto das apresentações artísticas, também fazem com que essa edição do Fórum seja um ponto de encontro ainda maior. Isso normalmente acontece muito na parte central da cidade, na Zona Sul. Então trazer esse evento para isso aqui na Zona Oeste, em Santa Cruz, já é uma iniciativa que é maravilhosa e para mim é um grande prazer estar participando disso, sobretudo por eu ser uma produtora da periferia da Zona Norte. Eu acho que é uma troca muito importante para a gente conseguir entender quais são os passos, quais são as possibilidades que a gente tem de realmente pensar numa cultura democratizada, principalmente para as iniciativas culturais da periferia. Tchau! 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 Tchau!